Nesse momento acontece a abertura, abertura do oitavo encontro cultural de língua inglesa aqui do Sesquema, que é promovida pelo curso de letras. Um momento aqui da execução do Hino Nacional Brasileiro. Muito bem. Aplausos. Boa noite a todos e a todas. Foi um prazer aqui em nome da Universidade Estadual Maranhão, aqui do campus Caxias. Participamos da abertura deste evento. A gente percebe nos alunos de inglês essa questão de trabalhar o cotidiano do curso. Desde que eu assumi, a gente conversa muito com os alunos, principalmente por meio da professora Maura, continuando as dificuldades que o curso tem atravessado e naquilo que a direção pode contribuir. Agora há pouco eu estava conversando com a professora Rosângela, ao lado da Francisca e da Lígia. E as pessoas estavam confessando que são regressas na casa recentemente, no ano de 2015, e que já estão trabalhando na casa. A Francisca no curso de inglês e a Lígia está seletivada no curso de pedagogia. Então, a gente pegou muito carinho, elas retrataram para mim também que vários regressos da mesma turma delas já concluíram o mestrado e que estão também no mercado de trabalho. Então, isso é muito gratificante para a universidade formar profissionais que atendam o mercado de trabalho e mais gratificante ainda é quando esses profissionais são inseridos no cotidiano da educação.